Vamos falar do caso Andrei? Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Pra quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é canal de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco que está aqui. Vocês que já estão acostumados com o canal sabem, né, que a gente sempre traz a vinheta, a chamada do vídeo, mas hoje não vou fazer isso, porque é um vídeo de opinião. Vou falar sobre Andrei. Eu falei no vídeo mais cedo sobre a situação, né, que o jogador poderia ir para o Palmeiras, que o seu staff queria isso e se concretizou agora há pouco, né, essa ida dele ao Palmeiras. É óbvio que o jogador vai chegar aí nas próximas horas para o CT do Palmeiras, onde fará exames e assinar o seu acordo, né. Inclusive o Palmeiras vai ganhar um prêmio, né, com essa situação, porque se o Chelsea quiser que ele volte em junho, o Palmeiras ainda pode ganhar 1,5 milhões de euros, né. Ainda vai sair ganhando dinheiro. Mas enfim, qual a minha opinião sobre tudo isso? Primeira coisa, para deixar bem claro, o Andrei vai para o Palmeiras porque ele quer, e seu staff quer. Existia aquela conversa da prioridade do Vasco, mas como eu sempre falei aqui para vocês, a última palavra é do Andrei. Ele vai para o Palmeiras porque ele quer. Inclusive agora há pouco ele limitou os comentários na sua rede social. E eu vou dizer uma coisa bem... Que eu falo sempre para vocês, nos últimos dias eu não tinha dito isso porque não tinha tanta coisa existindo de negativo. Mas quem ama o Vasco? Somos nós. É eu, é você que está me assistindo, é a galera que vai ao estádio. O jogador, ele quer saber do... Ou... De onde ele vai ter mais status. Se o Andrei viesse para o Vasco, certamente seria titular absoluto ao lado do Jair, no meio de campo. Mas ele quer ir para o Palmeiras. Ele quer ir para um time que está disputando e que provavelmente vai ganhar alguma coisa esse ano, porque ele vem muito bem, né. O Palmeiras vem muito bem com o Abel Ferreira. Para mim, essa saída do Andrei é meio que orquestrada. Já estava previsto. O atleta, desde quando segurou a renovação, enrolou o Vasco quando pôde, aí entrou o Bertolucci na jogada e queria levar o cara embora e aí depois disse que só negociaria com a 77 e fez praticamente aquilo que eles queriam. Ganhou porcentagem do atleta, aumentou o salário de uma forma exorbitante e saiu do Vasco, como eu já vinha falando aqui a vocês há muito tempo. Andrei não joga temporada 2023 no Vasco. Não acha que Andrei vai longe para o Vasco. É uma decisão exclusivamente dele e do seu staff. Óbvio que eu fiquei muito chateado com o que eu ouvi e da forma que foi conduzido. Soube até que o Vasco procurou saber essa situação e viu que o Andrei quer ir para o Palmeiras. Ah, Léo, mas ele tem que jogar a Libertadores para completar os pontos. Isso não existe, gente. Ele pode jogar no Vasco, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e ele bateria os pontos que ele precisa. Ele não jogou na equipe do Vasco porque ele não quer. Ele quer ir para o Palmeiras. E vida que segue. Não vou desejar tudo de ruim para ele porque eu sempre sou da máxima que se eu desejo tudo de ruim para alguém, isso volta para mim. Mas eu digo uma coisa, uma coisa bem sincera a vocês. Uma coisa bem sincera a vocês. Não existe ninguém com amor pelo Vasco como nós, torcedores. Para mim, essa do Andrei é mais uma, não vai ser a primeira, não vai ser a última. Vai acontecer. Mas fica bem claro. O atleta, em momento algum, pensou no Vasco. Porque se ele pensasse no Vasco, ele não ia pensar na porcentagem dele. ele não ia pensar, ah, quero renovar com fundo tanto para receber. Óbvio, é legal. Ele precisa acontecer isso com ele. Mas na minha opinião, o Andrei, a última coisa que existiu nessa negociação foi amor pelo Vasco. A última coisa. Quem tem amor pelo Vasco, amigos, somos nós. Eu, vocês. O resto, tem aquilo que convém. E foi assim. Sobre a situação dele com o Bertolucci, todo mundo sabia. Isso acontece. Não é de hoje que a gente fala. Não é o primeiro caso. Só vocês pesquisarem aí, que acontece muito. O Bertolucci, inclusive, ajudou na saída do Danilo para o Palmeiras. então, a gente fica bem claro aí as coisas que estão acontecendo. Enfim, Bita que segue, que ele faça o melhor dele lá. Que a gente tenha muita sorte e sucesso no nosso caminho aqui. Que o Vasco, esse sim, é maior que qualquer coisa. Tamo junto e até a próxima.